Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que a gente recebeu no kit Leiturinha de fevereiro de 2024 na categoria Leitor Iniciante. Vou mostrar aqui o livro, o mimo, e depois eu queria falar com vocês um pouquinho sobre essa questão das categorias da leiturinha, né? Sobre a faixa etária ali de cada categoria, porque eu acho que eu tô na faixa errada, mas tá tudo bem. Enfim, depois eu comento um pouquinho com vocês sobre essa questão das categorias. Deixa eu mostrar o livro primeiro, tá? O livro que a gente recebeu, então, foi Tudo ao Mesmo Tempo. É um livro que eu achei bem legal, a edição é muito boa, olha, ele é capa dura, capa dura, muito bonita, aquele cheirinho da leiturinha que eu amo, e a história dele também é muito legalzinha, tá? Só que, assim, como eu vou falar no final, eu acho que ainda não é muito pra minha filha, eu acho que a minha filha é mais novinha, eu não sei se ela vai curtir, achando que ela não vai curtir tanto agora esse livro, não vai entender, talvez. Mas eu gostei da história, tá? A gente guarda pra daqui a pouco. A história, deixa eu te mostrar pra vocês aqui um pouquinho das ilustrações. Aqui, por exemplo, olha só. A história sobre esse menininho aqui, que ele vai sentir muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, começa aqui com ele, não consigo, ele tá gritando, não consigo, ele tá tentando fazer o dever de casa, o dever de matemática, e ele não tá conseguindo fazer, ele não tá conseguindo ali realizar o dever, então ele tá falando, não consigo, não sou ruim, eu nunca vou conseguir isso, e ele fica bravo. Aí a avó chama ele pra passear, pra eles tomarem um sorvete e tal, se distrair, e aí eles tomam um sorvete, vão conversando, e aí a avó ali meio que conversando com ele, ensina ali meio que uma matemática pra ele, ela meio que junta, ela fala a idade dela, e a idade dele, e ele logo junta, sabe, a idade dela com a dele, dá acho que 76, um negócio assim. Então assim, tá vendo? Olha só, quem disse que eu não consigo? Você consegue, sabe? Então assim, ela vai mostrando pra ele que ele consegue sim, que ele é bom em matemática, que não é porque ele não conseguiu fazer aquele dever lá, que ele é burro em matemática, que ele não consegue, sabe? Então eles vão, ele tem uma relação muito legal com a avó, e aí ele fica feliz e tal, vai pra casa, aí ele faz o dever, ele consegue fazer a atividade dele, aí chega a noite, ele vai dormir, e ele tem um sonho, um pesadelo, e ele grita pai, mãe, vó, vó, chama até os tios que não moram lá, e aí o pai vem também, conversa com ele, ele acha que tem, sei lá, um monstro, um negócio assim, ele gritando lá, à noite, olha as ilustrações. E aí o pai, ele chama o pai e a mãe, e é um galho da janela que tá fazendo sombra, né? Tá ventando, então o galho balança lá fora e faz as sombras no quarto. E é isso que tá assustando o menino, não é um monstro nenhum. Então sabe, tá tudo bem ter medo, né? Ele ficou com medo ali, os pais conversam e tal. Aí, ó, todo bonitinho, no dia seguinte ele vai, acorda pra ir pra escola, e o pai avisa que quem vai levar ele pra escola naquele dia vai ser os tios, o tio e a tia que vão levar ele, porque os pais eles vão, é, precisar resolver alguma coisa com a avó. E aí o menino aqui, ó, meu coração parecia ter encolhido, ficado do tamanho de uma ervilha, porque ele já começa a imaginar que alguma coisa ruim aconteceu com a avó. Ele fica na escola, olha, super cabisbaixo, sabe? Meus pais não puderam me trazer na escola hoje, mandaram meus tios, que nem moram ali, porque eles tinham que resolver alguma coisa com a avó. Ele já tá imaginando que a avó aconteceu alguma coisa com ela. E aí os amigos aqui da escola, que são crianças, né, que falam, não fique triste antes de saber o que realmente aconteceu, entendeu? Então, assim, vão conversando com ele, os amiguinhos, vão animando ele, que pode não ser nada, vai ficar tudo bem, tenha calma, olha que cena bonitinha do amiguinho, abraçando a criança, vai ficar tudo bem, calma, você nem sabe o que aconteceu, sabe? Os amigos dividem o lanche com ele e tal. E aí no final ali, o pai volta, né, o pai vai pegar ele lá na escola, e conta que na verdade a avó tropeçou, acho que foi na bicicleta, ela tropeçou, acho que na bicicleta, o avô que vai buscar ele na escola, ela tropeçou na bicicleta ou em alguma coisa que tava no chão, e machucou o pé, então ela teve que ir no hospital engessar o pé, mas ela tá ótima, tá bem, não aconteceu nada sério, foi só, ela teve que engessar o pé lá, mas tá super de boa, então eles voltam pra casa. E aí, assim, a história diz basicamente sobre todos esses sentimentos, tá vendo? Tudo ao mesmo tempo. O menino sente muita coisa, ele se sente ali incapaz de não ter feito o dever de casa, ele fica com medo do galho à noite ali, ele ficou com medo de perder a avó, de alguma coisa horrível ter acontecido, ele nem sabia o que tinha acontecido com a avó, ele já tava imaginando mil coisas. Então vai mostrando que, assim, as crianças também têm esses sentimentos, né, essa ansiedade, o medo, todas essas situações do dia a dia despertam muitos sentimentos, entendeu? E aí é bem legal pra trabalhar com a criança sobre como você agir, sobre esses sentimentos mesmo que a criança vai sentindo também. A gente também sente tanta coisa, né, durante o dia, acontece uma coisa aqui, você fica apreensiva, fica ansiosa por alguma coisa que vai acontecer, sabe? Aquela coisa, tem que apresentar um trabalho na escola, você fica lá suando, meu Deus do céu, sabe? A criança também passa por isso, então eu achei um livro bem legal. O Mimo veio um jogo que eu não sei, eu não abri direito, tá? Eu sei que é um jogo sobre encontre e festeje as brasilidades. Aqui tá ensinando, é um jogo, eu não li as instruções, sobre as festas do Brasil, né? Então tem festa junina, carnaval, bumba meu boi, folia de reis, semana farroupilha, são as festas que tem nas diversas regiões do Brasil, né? Aí aqui tem um jogo, aí pra destacar, tá vendo aqui? Você destaca, são as cartinhas pra jogar o jogo. Eu não li como é que joga, mas eu sei que é referente a essas festas populares do Brasil, né? Então esse foi o kit que a gente recebeu. E aí eu queria falar sobre a questão do... da categoria de idade, porque eu acho que a minha filha tem 3 anos, quase 4, ela vai fazer 4 anos no mês que vem, e eu acho que esse livro, ele é muito grande pra ela, ela não se interessa em tanto, ela não tem tanta paciência assim, pra um livro tão grande. Você viu que eu mostrei aqui várias páginas, ele tem acho que 40, deixa eu ver aqui, 42, 41 páginas. Então assim, é um livro com texto maior. E aí assim, ela eu acho que não vai curtir tanto agora, eu acho que ela nem vai entender talvez tanto esses sentimentos agora. Você vê que aqui, o menininho da história já é um menino um pouco mais velho, talvez 6 anos, por aí 7 anos, já é essa fase mais ou menos que ele tá aqui. Então eu acho que, né, talvez 5 anos, minha filha já entenda melhor isso daqui. Mas a categoria que ela tá, na verdade, é a categoria de leitor iniciante que é de 4, 5 anos. Ela ainda tem 3, ela vai fazer 4. Então ela tá na categoria assim, à frente. Eu já reparei que nos últimos meses a leiturinha tem mandado livros que eu acho que ainda não são pra ela, que ela vai usar mais à frente. Então eu até pensei em voltar pra categoria anterior, porque você pode entrar no aplicativo e mudar a categoria, tanto ir pra frente, voltar pra trás, tanto faz, né? Você controla isso no aplicativo. Mas eu resolvi deixar assim. Eu queria explicar pra vocês aí que pretendem entrar na leiturinha, como que funciona, tá? A minha filha, eu assinei a leiturinha pra ela, ela tinha 3 meses de idade. Então ela era bem bebezinha mesmo. Quando você assina a leiturinha, independente da idade da criança, você vai colocar ali a data de nascimento da criança. Então eles sabem quantos anos o seu filho tem, né? E conforme ele vai mudando ali de idade, eles vão mudando também a categoria. Não necessariamente vai mudar a categoria quando ele completar o aniversário. A leiturinha já mudou a categoria da minha filha, assim, várias vezes. Eu não sei qual é o critério que eles usam, se é pelo tempo que a criança já tá ali, não sei. Quando eu assinei, com 3 meses, ela entrou na categoria leitores de berço, que é aquela categoria pra bebê mesmo. É livro de banho, livro de tecido. Depois ela passou pra categoria leitores brincantes, que são aqueles livros cartonados, que tem aquela janelinha pra abrir, aqueles negocinhos pra ficar mexendo com o dedo. É aquele livro brinquedo. Aí com 3 anos, é a categoria pré-leitor. É a categoria que ela tava e que é a categoria, na verdade, pra ela, que tem 3 anos ainda, né? É o pré-leitor. Já são textos, já historinhas, com começo, meio e fim, bonitinhos, mas menores, não é desse tamanho aqui um texto. Ela ficou nessa categoria um tempo, e aí a própria leiturinha automaticamente mudou ela pra categoria seguinte, que é a categoria leitor iniciante, que é pra crianças de 4 e 5 anos. E já são livros assim. Livros com textos maiores, com histórias maiores. Eu vi que essa mudança tinha acontecido, eu entrei no aplicativo e vi que eles tinham mudado ela, e eu até pensei, falei, ah, vou voltar. Mas aí eu falei, ah, vou deixar, porque mesmo que ela não esteja lendo esse livro agora, igual, se eu for ler esse livro aqui com ela, eu acho que ela não vai ficar atenta à história toda, sabe? Ela vai começar, até porque ela vai distrair. Então, eu vou guardar pra ler daqui a pouco, né? Ela tá lendo agora vários livros de leiturinha que ela recebeu antes, e na época que recebeu não ligou, agora ela tá amando. Então, assim, inclusive eu vou fazer um vídeo, vou soltar essa semana ainda, contando como que eu estimulei a leitura na minha filha, como que eu fiz ela gostar de livros, mesmo que ela não saiba ler ainda, e eu vou fazer um vídeo, vou soltar essa semana pra vocês. Então, assim, essa é a categoria, né, que vai por idade. Então, ela tá numa categoria um pouquinho acima, mas eu vou deixar. Então, eu vou deixar, porque eu vou guardando esses livros, e aí quando ela for crescendo, os livros já estão ali bonitinhos. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau.